Hoje, hoje iniciando aí todos os trabalhos de recebimento pessoal aqui de entrevistas, estamos aqui com o senhor, e o Dourado, e o Deraldo. E o Deraldo. Eu trabalhei, cê não sabe a história do Deraldo, eu trabalhei com o Deraldo na Liga Centro de Futebol. Ele está conosco aqui, é, é candidato a vereador pelo PT. Bom dia, senhor Deraldo. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, senhor Wilson, senhor José Henrique, e a todo mundo aqui do STVI. E bom dia população de Sertãozinho e Cruz das Posses. Ô, Deraldo, só pra iniciar nosso bate-papo, o que que se deu aí, o senhor emprestou o seu nome pra que possa disputar as eleições do PT? Wilson, eu me sinto na capacidade de servir a população, dar uma retribuição que me foi servido, quando dá, de todo o meu desempenho acadêmico, universitário, pelo serviço público, tá? E o mínimo que a gente tem que fazer é procurar uma retribuição dentro da nossa capacidade. José. O Ilderaldo, eu tive o prazer de conviver muitos anos ali, quando o Ilderaldo tinha a ótica ali na Sebastião Sampaio, né? Sim. Eu morava ao lado ali, eu tinha um estabelecimento também na Furlan Júnior. Ilderaldo, é, é, de um modo geral, é, qual a, a gente sabe que o, a premissa do vereador é fiscalizatória, né? Sim. Mas sempre tem algum projeto ou outro que, que é um sonho na cabeça do, 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 do candidato e, e também pra, pra, pra dar, pra dar andamento a esse sonho, primeiro precisa ser eleito, depois precisa ter o candidato a prefeito da sua coligação a ser eleito pra dar andamento nisso aí, né? Qual, qual são os, os pontos básicos que o senhor pretende desenvolver caso eleito for no dia 6 de outubro? José Henrique, é o seguinte, a priori, é o benefício da população, melhoria das condições de toda a população, correto? E, dentre outras propostas, eu tenho uma que é mais relevante e prioritária, que seria a proposta do, da, do almoço a um real, ao estilo do Bom Prato de Ribeirão Preto, tá? Pra população de Sertãozinho, população do comércio, por exemplo, funcionários supermercados, colaboradores, empresários inclusive, tá? Microempresários, eu na condição de microempresário sou frequentador quando vou a Ribeirão Preto do Bom Prato, é uma comida balanceada, é uma comida asseada e uma comida a um preço subsidiado, tudo bem, mas um preço acessível, a grande maioria da população brasileira, inclusive, e aqui em Sertãozinho está faltando essa, esse detalhe, a criação do Bom Prato. Porque, pois não, se eu quiser continuar? Não, porque basicamente seria, a contrata-se uma, vamos dizer, bife santinês, ele é ganhador do progresso ditatório, o valor de uma refeição é tanto, um real vai pro direto, vai, 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 e o restante é subsidiado pelo governo do Estado. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que seria uma boia, pretendendo atingir o quê? Mais a área periférica ou de um modo geral? De um modo geral, José. Porque é o seguinte, o indivíduo custo alto hoje da pessoa é a alimentação. Se ele tem uma alimentação diária de almoço, por exemplo, baixa o custo, ele tem condição de ter um dinheiro reservado para um final de semana fazer o seu churrasquinho, tá? Com fraternização familiar. prioritariamente é essa situação. Porque, mesmo que Sertãozinho apresente aí, de uma forma bem clara, uma renda per capita, uma das maiores do Estado, é um padrão de vida, porque aqui parece que a coisa é meio aladeada com ouro, né? Porque é tudo mais caro que Ribeirão Preto. Verdade. Já reparou, isso aí é um negócio impressionante. Sem dúvida. Principalmente no setor de alimentação. Você vai numa mesma rede aqui de Sertãozinho, vai em Ribeirão, você nota preço mais baixo lá. Sem dúvida. Sertãozinho, como que o senhor vê, como que está a situação da população, a população mais periférica? Evidentemente que ela tem também as ações sociais do governo federal. Correto. Como que o senhor vê a atuação do governo municipal nesse sentido? Sexta básica, leve leite? Olha, a gestão municipal, que vai que tem a desejar, correto? Entretanto, retornando à condição do bom prato, a pessoa tem que ter disponibilidade para aquecer a marmita, eventualmente come ela fria, quando não come que algum animal pegou, adentrou na marmita, correto? Então, a pessoa chegando, tendo condição de chegar a um restaurante com a comida quentinha, assim, tem uma comida de qualidade, sem dúvida, assim, tem bem observado. É bem mais satisfatório, ele pode trabalhar numa boa, você entende? Chega no horário do almoço, ele se desloca até o restaurante, faz a refeição, terminada a refeição, ainda sobra um tempinho para ele dar uma pausa, para a digestão, e aí ele volta ao trabalho numa boa. O passo que se ele tem que esquentar a marmita, é complicado. Porque quem já está empregado e está na empresa, a empresa tem, ou uma empresa tem o sistema de refeitório, ou a pessoa ganha o seu vale alimentação, uma pessoa que está, não à margem, mas que não tem um emprego formal numa indústria, no comércio, ela sente essa necessidade e dificuldade. Perfeito. O autônomo, por exemplo, que é um indivíduo, muitas pessoas estão hoje na condição de autônomo, então eles não têm condição de gerir a sua satisfação de refeição, correto? Então ele seria um dos mais atingidos. Mas assim como o setor supermercadista, o pessoal usa marmita mesmo, você entende? Então, poxa, é ingrato, certa pessoa com marmita, eventualmente come ela fria, é problemático. Então seria uma coisa muito importante, você entende? E não somente o pessoal colaborador, mas como o empresário também, você entende? O microempresário, o empresário maior não, mas o microempresário sim, pode-se gozar dos benefícios de um restaurante a um real, perfeitamente, assim como o autônomo, assim como os aposentados, inclusive. É importante. Então a grande parcela da população brasileira, da população sertanezina no caso, carece desse serviço. Então estaremos aí, junto com o governo Lula e o prefeito Tião Macedo, para implantar esse projeto. Liderado, eu já ouvi de outros candidatos, em outras campanhas, essa mesma propostura, tentar buscar esse bom prato. Você já buscou tentar saber a viabilidade de trazer isso de imediato, assim, por aventura que seja eleito, a possibilidade da viabilidade de trazer esse projeto? Isso daí vai ser disposição minha 24 horas por dia depois de eleito, não tenha dúvida, somente essa é a minha preocupação. E, dentre outras atividades que eu tenho essa prioridade de projeto, vai ser dedicação exclusiva de todo o início de campanhas, de todo o início de legislação, legislatura. Eu eleito vereador, estaria empenhado um tempo integral nessa, nessa proposição. Uma outra coisa que eu pergunto, o ideal, o ideal é natural do Sertãozinho, família tradicional do Sertãozinho, com a família em Sertãozinho, passa pra nós também, toda essa situação, porque é importante, interessante, porque muitos conhecem, né? Mas tem aqueles que queira saber o que o ideal, pra chegar onde chegou, colocar o nome dele pra vereador do nosso município. A gente, como eu falei, eu tenho que eu tenho que atenção social, que a mim foi muito depositado financiamento, a nível educacional. Então, a educação tem vários setores, por exemplo, segurança, por exemplo, e eu tenho um parecer que, agora é inoportuno comentar, porque existe um tempo longo, algum tempo considerável pra relatar a história, mas é a história de recuperação de pessoas drogadas, de pessoas com problema depressivo, tá? E, pô, é muita coisa pra comentar nesse momento. A nível de educação, retornar de CEIA à atividade dos projetos de ciência, tá? Feira de ciência, porque questiona-se muito a ciência, fala que não, nada de científico, só que o celular, que todo mundo, nós aqui os três somos, é desenvolvimento científico, isso daí vem de um processo de desenvolvimento, é ciência, é ciência. Então, as pessoas que questionam ciência são hipócritas, são com o celular na mão, degustando de uma evolução científica, questionando a evolução científica. Eu acho que é incoerente, hipócrita, inclusive, perdão, ponto de vista, gostaria de saber. Sim, também acho. Você entende? Então, eu acho que é, então devemos investir em ciências, em conhecimento, em cultura, em aprendizado, você entende? E, fundamentalmente, é isso. É questão de saúde, por exemplo, a gente está providenciando uma outra unidade básica de pontos de atendimento, tá? UPA. Exato. Tá? Mas isso aí deixa mais para os outros candidatos e o prefeito, parece que ele vai fazer também um pronunciamento nesse sentido, então deixa. O candidato do senhor, prefeito, o Tio Macedo, pelo PT, conjuntamente com o Dinho, pelo PV, também tem essa sensibilidade social? O PT tem essa sensibilidade social, né? Nossa, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que isso quer dizer que é importante na existência. Aí são os questionamentos filosóficos, mas, poxa, a gente não leva um fio de cabelo dessa vida, gente. Por exemplo, o senhor tocou no ponto da ciências, que nós tínhamos, né? Na nossa época, não sei, nós tínhamos salas de ciências, nós tínhamos disputa entre escolas, tanto na parte de esporte, como nessa parte também de, quer dizer, era uma coisa que era estimulada pelas escolas, mas era outro, era outro tempo, era uma outra, nós tínhamos o quê? Quarenta, cinquenta mil habitantes em Sertãozinho, poucas escolas hoje, o parque escolar nosso de educação. Mas um ponto que o senhor tocou, e eu acho que tem razão, é porque a gente está perdendo muito tempo na questão dessa negócio de startup, essas coisas. Porque Ribeirão Preto, com esse Supério, eu nem sei quem foi que levantou essa questão aqui, foi um candidato a vereador também, que a gente deveria, ou onde tem a incubadora, ou desenvolver um novo polo, para trazer essa molecada, acho que foi o menino do Senai, não foi? Foi, 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 foi o menino do Senai que veio aqui conosco. Que nós estamos perdendo muito, muito jovens com, 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 com que poderiam estar, estar, uma startup, e a gente não tem essa, essa possibilidade. Porque o senhor é, o senhor é contemporâneo, isso aí eu uso também, eu também. Na época da incubadora, quantas empresas nasceram numa incubadora que hoje está jogada as traças ali, né? Sim, sim, são cérebros que estão sendo colocados à parte da existência, da história, você entende? Não pode, a gente tem que usar essas cabeças pensantes para articular o desenvolvimento social, bem-estar social, e daí vai um monte, a gente não pode ficar nesse, nessa, 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 nessa amarração, você entende? Nessa, nessa prisão, tá? A gente tem que ter capacidade de desenvolver a capacidade mental, temos que isso aí é fundamental para a existência, para bem-estar, que o fundamental, que o importante na vida é bem-estar. Ninguém quer estar em um momento ruim. Então, em função disso, a gente tem que sempre trilhar essa, esse caminho. E, fato, não é desesperador você estudar, você conhecer, você, é você só tem uma opção, mas uma opção inteligente. Uma outra opção, a não a essa, é uma opção burra, que é você deixar a ter condições de desenvolvimento social, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cultural e educacional. Então, eu fui professor, sou professor, dei aula, ministrei aula em colégio, em ginásio, tá? Sou geólogo, fui formação da Universidade de Brasília em 1977, não, 77 foi quando adentri, em 1985, tendo sofrido um acidente automobilismo, que me provocou algumas sequelas, mas insignificantes. E daí, inclusive, me capacitou de trabalhar no campo, porque em decorrência da, quando você bate o martelo, tem um resultado no braço que é onde me dói. Mas eu procurei fazer consultoria ambiental, trabalhei como consultor ambiental também, em um período, regularização de poços artesianos, tá? Aqui no estado de São Paulo. E na área, e tem uma outra situação também, que eu quero, além da criação do restaurante a um real, a almoço a um real, eu quero criar a um nível de secretaria, talvez nem tanto, mas alguma equivalência, um setor de comunicação social com a prefeitura, com o, bom dia, com a prefeitura, tá? Com o serviço público, onde as pessoas questionariam, inclusive, quando de Brasília eu tinha um amigo de quarto, ele trabalhava no setor, que inclusive eles nos forneciam os relatórios, como o Rascunho, que na parte de trás é branco, a gente trabalhava, fazia as contas, mas do outro lado, eram telefonemas que o pessoal realizava reclamando, pleiteando, até elogiando algumas, algumas, alguns benefícios do serviço público. Então, é alguma coisa aqui também, é um elo de ligação entre a sociedade e o serviço público, tá? Então, isso que é importantíssimo, porque muita gente, ah, eu queria fazer isso, mas não tem como. Então, teria essa comunicação, teria um conselho de, de, muito importante de, de auditores, tá? Que fariam, fariam, fariam as auditores de todas as consultas e dariam prosseguimento à implantação junto ao, ao, ao poder público, certo? E junto ao poder público, junto ao poder legislativo, sim, pode falar. Não, pode completar. Sim, então, é toda uma, é toda uma circunstância que a gente vai levar uma ligação do que quer a sociedade e do que pode oferecer o serviço público para a sociedade. Eu, 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 eu tô recebendo uma informação aqui do, 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 do Dinho, né? É isso. Que, talvez tenha trocado no final de semana, a gente não, é, que o Tchão Macedo é o candidato a prefeito e Jonas Rodrigues é o candidato a vice. Exato. Foi alterado? É, foi, foi por circunstâncias de, 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 circunstâncias de legislação. Tá. É, é, eleitoral. O Jonas, ele é do PV ou é do PT? É do PT. PT, o Jonas é professor. Professor, 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 somos professor, eu, Tchão Macedo e o, e o, e o, e o Jonas. Só complementando, o Dinho, 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 o Dinho coloca aqui, Federação Brasil do Esperança, Fortalecendo Sertãozinho, Clube das Pós. E ele coloca aqui essa questão do Tchão Macedo. Falei com o Jonas, inclusive, ontem, a gente conversou bastante, mas ele não me citou que ele estaria hoje, eh, ele me citou que seria candidato a vereador. E agora me surpreendeu agora aqui com, com ele aqui, né? É, eu estou com vereador no, então o Dinho agora é candidato a vereador. Da federação. Exatamente, exatamente, a federação pelo Partido Verde. É, então foi alguma coisa nesse final de semana, então nós estamos retificando aqui. O candidato a prefeito é o Sebastião Macedo Pereira, o Tchão Macedo, e a vice é o professor Jonas Rodrigues, ok? É isso. E o Dinho vem como candidato a vereador pelo PV. Então, então, é, isso posto, isso já, então, então a gente, perdoa a nossa falha, mas nós não sabíamos que tivesse havido essa mudança durante o final de semana. Agradecer, inclusive, o Dinho aí, por estar nos, né, informando. Sim. As nove horas e quarenta e dois minutos. Perfeitamente. Ô, Euderaldo, você também, como microempresário, né, empresário, né, no setor, tem alguma coisa que possa ser, porque a gente vê muita burocracia ainda, com o MEI não, né, mas em outra, como que a gente pode estimular ainda mais, a gente sempre troca essa ideia aqui com o presidente da CIS, quando ele vem aqui conosco, no sentido de estimular as pessoas que estão aí à margem do processo, normalizar e abrir sua MEI, né. Então, precisa dar condições para essa galera também, né. Sim, sim, é divulgar as necessidades para se efetuar uma regulação de uma MEI, que não é tão complicado, né, divulgar os procedimentos. Isso aí cabe à Secretaria de Comunicação, inclusive. Entendi. Bom, então, no caso aí, agora, a Federação Brasil da Esperança. Da Esperança, exato. Então, um dos pontos, só voltando a relembrar, um dos pontos fundamentais que o senhor espera eleito, se for vereador e a sua federação, comandar os destinos da nossa cidade, é a história do bom prato. Bom prato, né. Exatamente. Porque, o senhor não acha que com o orçamento que a nossa cidade tem, não dá para o município bancar isso, só o município? Que seja, que seja só o município. Sim, mas nós vamos bater 900 milhões de orçamento em 2025. Sim, 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 sim. Se for o município, tudo bem. Se tiver necessidade de apoio federal, tudo bem. Inclusive, a criação do bom prato em Ribeirão Preto foi quando o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin estava na prefeitura, no governo do estado. Exatamente. Foi quando houve a criação por parte do governo dele. A criação dele do bom prato. Foi no governo geral. Exatamente. Então, a gente tem o métier da coisa, se entende? Então, é só a questão de realizar as coisas. Da opção de eu, candidato, me tornar um vereador. E aí, a gente dá prosseguimento a esse projeto. Estamos falando com o Hideraldo Anches, que é candidato a vereador pelo PT, número 13013. 13013 é o número do nosso amigo Hideraldo. 13013, exato. E lembrando que daqui a pouquinho teremos aqui, mas também com o Edmar do ônibus, que é do PL, do Niltinho e do PP, e também o Celso Gomes da rede. Hoje, nós vamos começar esse... Começando a estartar de um modo definitivo. Hoje, começando as nossas conversas a respeito de política, e vamos sim trazer a informação para o senhor e para a senhora, de todos os candidatos aqui, da maioria, nós devemos me entrevistar em uma média de 120 candidatos até o período de eleição. Hideraldo, a gente gostaria de deixar esses minutos aí à tua disposição, para que você possa desenvolver, para que você possa novamente se apresentar. Falar com o seu público. Falar, fala assim. Toma que o povo é teu. É, tá bem. É o Hilderaldo, tá? Meu número é 13013, tá? O número da minha candidatura. Eu espero contar com a população que necessita, por exemplo, de um gerenciamento adequado junto à Câmara dos Vereadores, correto? Que seja norteado por bem-estar social. Acredito que todo mundo deve falar isso aí, mas a gente tem bastantes projetos, tá? Inclusive na área de educação, na área de esportes, por exemplo, a integração interescolar no município, tá? Isso é bacana. Inclusive com deslocamento de ônibus oferecido pela prefeitura, tá? Para que haja integração semanal, inclusive, tá? Para a realização de jogos. Nosso Wilson aqui é um cara top no setor esportivo. E o José Henrique não fica longe. Então, e o que a gente precisa? A gente precisa disso aí, que haja uma comunhão entre as escolas, que em finais de semana ocorram competições, tá? A integração... Interescolar, né? Interescolar. Então, a condição da integração esportiva, integração social, que é aluno, tá? E sem regionalismo, mas que haja uma integração. Porque a gente é social, a gente tem que comungar as coisas. Isso aí, a gente vive essa vida aqui, a gente tem que ser comunhão, tem que ter comunhão. Eu te digo, o maior comunista dessa vez, que comungou as coisas, era Cristo. Jesus Cristo, o cara, entender, era top. Era o cara que comungou, acomungava as coisas. Vamos dividir o pão. Mas já naquela época preferiram barrabás, né? Mas aí, nem tudo é perfeito na vida, mas a gente tem que caminhar para a perfeição. Por isso, o 13.013 é uma opção. Veio firme e forte na caminhada. Teve sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A gente vai estar aí com toda a força para equalizar essa situação. Diminuir as igualdades, oferecer opções para quem necessita. Inclusive para quem não necessita, porque trabalhadores somos todos nós. É o colaborador, é o empresário, é o lojista, todos nós somos trabalhadores. Inclusive, eu comigo e com o empresário, comungo a refeição ao bom prato. E quando eu vou a Ribeirão Preto, não tenho porquê fazer questão de não fazer isso. É uma refeição gostosa, você tem suficiente. Comer bem barato... O senhor está meio recebido. A hora que o Hideraldo falou, é ao vivo, é ao vivo. É ao vivo. Mas foi tranquilo, né? Com a mesa que eu tenho aqui, não pode ser diferente. O pessoal aqui não pode ser diferente. Geraldo, a gente quer desejar sucesso na tua caminhada, na tua jornada. Muito obrigado. Muito obrigado, Wilson. Estamos sempre à disposição. Nossa, mãe, maravilhoso. E vamos torcer e acreditar que essa seja uma campanha de um nível bom, que debata-se as políticas públicas. As ideias, né? E não seja uma coisa de ataque pessoal, essas coisas que a gente vem vendo. E eu vou estar sempre disponível aqui agora, na Câmara também, vou estar vindo aqui, quando for solicitado, quando a pessoa quiser dar um pitaco, venha aqui também. Claro, aqui é aberto. A gente vai estar sempre junto. Tá certo. Manda um abraço aqui, o Dinho diferenciado, que somos parceiros, gratidões ao pessoal do PT. Muito obrigado. Você está junto, né? Estamos juntos. Está aí, o Hideraldo Ancheschi, candidato a vereador pelo PT, número 13-0-13. Teve conosco aqui, falando das suas propostas, e a gente só pode desejar a ele sorte, sucesso, porque realmente a caminhada começou muito bem. Então, Estilo, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho estaremos aqui com o Edmar do ônibus, do PL. O Edmar do ônibus, tem uma curiosidade, que ontem eu fiquei sabendo, rapaz, ele é patrão do soco do meu filho. Ah, é? É, ele tem, aí os outros que vai viajar para Minas Gerais, o Ney, é Ney, acho que é o nome do Ney, o Ney trabalha, peço serviço para ele. Daqui a pouquinho estaremos aqui com o Edmar do ônibus. O Edmar do ônibus. O Edmar do ônibus.